E aí, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o Stefano, professor de ciências para as turmas de 8º e 9º ano da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Bem-vindos a mais uma aula no dever em casa na TV. Você já sentiu algum mal-estar depois de comer ou beber alguma coisa? Nem sempre pelo estado de conservação dos alimentos, você sabia? É possível que você possua certa intolerância ou alergia alimentar. Será seu caso ou de alguém que você conhece? Descubra e entenda como lidar com a situação na aula de hoje, alergias e intolerâncias alimentares. E, é claro, não se esqueça de registrar presença na aula, tá? Quer recurso aqui na sua tela? Aponte a câmera do seu celular para ele e marque presença com a gente, beleza? Então vamos lá! Sobre a aula, aqui seguem algumas informações. O objetivo dessa aula é conhecer a existência de alergias e intolerâncias alimentares, bem como alimentos que as causam, seus sintomas e tratamentos. Agora, vamos começar. E como vamos falar de alergias e intolerâncias alimentares, trazemos uma reportagem sobre o tema, tá? É uma reportagem do jornal da USP do ano de 2017, que é muito interessante. Isso porque foi nessa data que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, fez exigências às indústrias alimentícias. Foi determinado que as embalagens deveriam informar o consumidor sobre ingredientes com potencial alérgico contidos nos alimentos. Como exemplo, a matéria traz o caso da Adriana Fernandes. Foi uma mãe que deixou de consumir alimentos alergênicos para que pudesse amamentar seu filho de forma saudável. Isso porque ele era alérgico a várias proteínas que recebia pelo leite materno. Tempos depois, a Adriana viria a fundar a Mandala Comidas Especiais, uma empresa de alimentos livres de ingredientes danosos aos sensíveis, como era o caso do seu filho. Casos de alergias e intolerâncias alimentares são bem comuns, inclusive entre pessoas que sofrem com elas sem terem passado por um diagnóstico médico. Mas vocês sabiam do que se trata? Sabe a diferença entre as duas? E mais, é possível evitá-las? Nós vamos responder a essas e outras dúvidas e nossa pergunta do dia é a seguinte. Como prevenir os males causados por alergias e intolerâncias alimentares? Darei um tempo para que vocês copiem, tá? A nossa correção virá ao fim da aula. Turma, o que seria intolerância alimentar? A intolerância alimentar é como o organismo reage à ingestão de alimentos que tem dificuldade de digerir. Em especial, o organismo tem a incapacidade ou dificuldade em absorver os nutrientes desses alimentos. Isso causa dores, desconforto e outros sintomas ligados a eles. Intolerâncias alimentares surgem com o passar dos anos, com o envelhecimento. Com a idade, o nosso corpo diminui a produção de enzimas digestivas, que variam a digestão de certos alimentos. Sem fazer a digestão, não é possível absorver os nutrientes que acabam acumulando no estômago. Isso causa cólicas, enxaqueca, tontura, náuseas, diarreia, prisão de ventre, dentre outros sintomas. E como é que eu sei que eu tenho alguma intolerância alimentar e não estou confundindo com outro problema de saúde? Bem, o diagnóstico tem que ser feito por um profissional médico. Olha só. Exames, né? Eles vão identificar a substância que causa a intolerância. Nesse caso, o exame de sangue é muito importante. Ele pode auxiliar bastante nesse sentido também. Outra parte importante da análise é manter um diário alimentar. identificar depois de quais alimentos consumidos o mal-estar surge para poder ajudar no diagnóstico, né? E aqui a gente tem um exemplo, pessoal, do diário alimentar que pode ser encontrado na internet, tá? O seu profissional médico, o seu médico pode estar te orientando, também fornecendo um. Nesse aqui, em especial, nós temos as seguintes informações, tá? Primeiramente, a gente tem a data, tá? Do dia em que essa análise foi feita. E nas colunas temos refeição, alimentos, que alimentos eu consumi e em que quantidade eu consumi. Alguns sintomas surgiram a partir do estômago, esôfago, né? Estufamento, gases, tivemos refluxo. Pode estar anotando aqui também. Intestinais. Algum problema intestinal surgiu? A digestão foi normal, né? Diarreia, constipação, também tem que ser registrado aqui. A fome que você sentiu antes dessa refeição era acentuada, aqui a gente tem uma escala de 0 a 10. E também tem uma escala de 0 a 10 para a saciedade que você sentiu depois de se alimentar com o alimento preferido, tá? Aqui como você se sentiu depois da refeição, com os sintomas ou não. E aqui algumas informações que você pode estar registrando. E a gente pensa, poxa, por que falar de fome? Por que falar de saciedade? Para nós pode não fazer muito sentido, mas quando o médico, né? Receber essas informações, ele vai ter uma referência e vai saber te orientar melhor a respeito disso tudo. Certo? E gente, é importante lembrar que apesar de ser um assunto ligado à alimentação, os efeitos causados podem afetar outras partes do corpo também, outras funções, certo? O paciente pode manifestar dores nas articulações, nos músculos, podendo agravar alguma enfermidade que já existia, fibromialgia é um dos casos. Cansato constante, por que? Se o organismo tem que lutar com inflamações constantes, ele gasta energia resistindo àquilo. Então, às vezes você tem uma noite de sono longa, mas você acorda cansado do mesmo jeito. Por que? As energias que deveriam voltar para você foram gastas na sua recuperação inflamatória. Certo? Inchaço e dores abdominais. Aqui a gente tem dois exemplos, certo? Os inchaços, por que? Você tem um acúmulo de alimentos que não foram digeridos. E a coceira e manchas na pele, por que? Todo problema que você tem no intestino facilmente é refletido na pele. Certo? Então, manchas, coceiras podem ser causas alimentares também. O curioso é que os alimentos mais associados às intolerâncias alimentares, eles são os mais presentes na nossa rotina, no nosso cardápio. Alimentos que derivam de cereais. Por exemplo, a gente tem pães, tem biscoitos, bolo, macarrão, cerveja, dentre outros. De origem animal, nós temos laticínios, leite e derivados. Temos peixes, temos frutos do mar também. De origem vegetal, nós temos tomate, morango, nozes, bananas, couve, espinafre. Temos também alimentos cafeinados, que contém cafeína. E aí a gente está falando de refrigerante de cola, está falando de café, que é uma paixão do brasileiro também. Está falando de chocolate. Alimentos oleaginosos, ou seja, contém óleo. Temos castanhas, em geral, e temos amendoim. E alimentos com aditivos químicos. E aí a gente está falando de alimento que tem conservante, alimento que tem aromatizante, um cheiro a mais. Corante e realçadores de sabor, como os temperos prontos que a gente encontra nos mercados. Bem, aí eu creio que pensamos desse jeito, aprendemos bastante e entendemos o que são intolerâncias alimentares. Mas, e as alergias? O que vocês acham? Será que é a mesma coisa? Diferente das intolerâncias alimentares, as alergias têm origem com o paciente bem jovem ou desde o seu nascimento. Na alergia, o organismo vê certos alimentos como um corpo estranho e produz anticorpos para eliminá-los. Veja só que coisa, né? A reação mais grave possível é o choque anafilático, que causa irritação na pele, vômitos e dificuldade respiratória, podendo causar inconsciência ou óbito. Olha só o nível em que chega, né? E dentre as muitas doenças originadas de intolerâncias alimentares e alergias, algumas se destacam. Vamos conhecê-las. Bem, a doença celíaca é uma reação do intestino ao consumo de glúten presente no trigo, no malte, na cevada, no centeio. Ocorre devido a uma inflamação crônica nas paredes do intestino delgado. E aqui a gente tem dois exemplos. À esquerda nós temos a parede do intestino saudável, tá? E aqui à direita nós temos a parede do intestino adoecida com a doença celíaca. Na doença celíaca, o intestino não consegue absorver os nutrientes. Isso causa dores abdominais, prisão de ventre, irritações, diarreia crônica, vômitos, humor alterado e distensões. É bem grave, certo? E os riscos são tão altos, para vocês terem uma ideia, que um paciente celíaco não pode preparar os alimentos dele em um local que teve contato com o trigo, por exemplo. Qualquer mínimo contato, mesmo com talheres, a mesa ou o ar, é o bastante provocar uma reação imunológica no paciente. A intolerância à lactose, muito conhecida também, é bem comum. A lactose é o açúcar natural que é trazido no leite. Quando o organismo não consegue fazer essa digestão, vem um desconforto muito grande. Sintomas mais comuns. Dor abdominal, gases, inchaço abdominal, enjôos e diarreia também. Mas existem medicamentos para repor essa lactase, né? A lactase é a enzima que faria a digestão da lactose. Então, quando você toma esse medicamento, você consegue, né? O organismo consegue consumir laticínios. Então, você consegue, sim, ingerir alimentos derivados de leite. A alergia a frutos do mar também existe, né? Ela é em relação à proteína contida nos frutos do mar, que é a trocomiosina. A reação alérgica pode causar tosse, coreza, olhos lacrimejando, coceiras, vermelhidão na pele. Também cólicas e até choque anafilático em casos mais graves. Poxa, acho que eu tenho alergia ou intolerância alimentar. Que tipo de médico eu procuro? Bom, existem três profissionais que juntos podem prestar toda a assistência que você precisa, né? Temos o gastroenterologista, o nutrólogo e o alergologista, certo? O gastro, ele trata de doenças do aparelho digestivo com dificuldades na digestão de alimento, né? Se você está com alguma dificuldade na digestão de alimento, ele pode estar te orientando nesse sentido. O nutrólogo, ele explica todas as reações e comportamentos do organismo em relação à ingestão de nutrientes, certo? Já o alergologista, ele diagnostica alergias podendo direcionar o paciente para outros profissionais, certo? Poxa, mas depois do acompanhamento médico, chegaremos a uma cura? Existe cura tanto para a intolerância alimentar quanto para a alergia? Bom, a cura de fato não existe, tá? Principalmente quando a gente fala de alergias, porque tem relação com o sistema imunológico, né? A gente não está falando só da alimentação. Mas quanto às intolerâncias, é possível se tentar reintroduzir um alimento na dieta, depois de ao menos três meses de abstenção total dele. Alguns pacientes têm sucesso não manifestando mais intolerância. Porém, caso não dê certo, é preciso manter o alimento fora da dieta de forma definitiva. Mas e aí, depois de tudo que a gente estudou, acham possível responder a pergunta do dia? Ficou mais fácil? Como prevenir os males causados por alergias e intolerâncias alimentares? Vamos à nossa correção? A nossa resposta ficou assim. É preciso evitar o consumo de alimentos causadores de alergias ou intolerâncias alimentares, ou substituindo por outros de valor nutricional equivalente, sempre com orientação médica. Corrigido, estudantes. Então, agora partimos para a nossa atividade de revisão. Então, vamos ler o enunciado juntos, tá? Ele diz o seguinte. O Maurício sofre de intolerância à lactose. Uma noite, chegando a uma lanchonete com os amigos, decidiu pedir um lanche. Qual ingrediente abaixo o Maurício deve evitar consumir? E aí a gente tem letra A, calabresa, letra B, frango, letra C, carne, letra D, queijo. Qual desses Maurício não pode consumir? Se você já sabe a resposta, eu vou dar um tempo, tá? E a gente volta para corrigir daqui a pouquinho. E voltamos com a nossa correção, com a alternativa D, com a correta. Maurício não deve consumir queijo, porque é um derivado do leite, certo? O que afetaria a sua intolerância à lactose. Mas e aí, você acertou? Espero que sim. Nossa aula está chegando ao fim e, por isso, não se esqueça de registrar sua presença pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, certo? Lembrando que, na aula de hoje, aprendemos sobre intolerâncias e alergias alimentares, aprendemos sobre alimentos que afetam o organismo, aprendemos sobre tipos de alergia e intolerância alimentar e aprendemos sobre o diagnóstico e o tratamento para elas. E aí, o que acharam da aula de hoje? Para casa, fica a seguinte atividade. Consulte a merendeira de sua escola e responda. Como se evita um caso de alergia e intolerância alimentar com a merenda escolar? Nos respondam por nosso WhatsApp. Código 27996610143. Ele está aqui na sua tela, certo? Você pode mandar uma foto, pode mandar um vídeo. Fácil. Então, ficamos aguardando a sua participação. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje, alergias e intolerâncias alimentares. Eu espero que vocês tenham gostado e também aprendido muito com a aula de hoje. Que tal acompanhar o Dever em Casa na TV nas redes sociais? Siga o nosso Facebook e Instagram. Envie dúvidas e atividades por WhatsApp. Além disso, visite nosso site tvdeverencasa.com.br. Lá você confere toda a nossa programação, além de poder ver e rever as aulas exibidas nos canais do Dever em Casa na TV. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo em distantes, estamos juntos! Tchau! 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 Tchau!